dada pelo Valmir Moratelli da revista Veja e foi atrás do Valmir pra que esse famoso pudesse se pronunciar e ele se pronunciou, ele falou abertamente sobre isso e segundo ele, Faustão puxou o tapete dele É, toda essa situação envolvendo Faustão, que é uma bomba gigantesca começou depois da entrevista dada pelo ex-diretor do Domingo do Faustão Alberto Luchetti, ele trabalhou ali na Globo ele falou sobre Ciro Bottini Ciro Bottini teria então tido seu tapete puxado por Fausto Silva na TV Globo Era uma dúvida, o pessoal não sabia se realmente isso era mas a confirmação vem das palavras do próprio Ciro Bottini que fala o seguinte, olha Eu não guardo ressentimentos daquele episódio, nunca toquei nesse assunto mas já que veio agora com o Luchetti, vou falar o que acontece, a história contada pelo Alberto, o ex-diretor do Domingão do Faustão fala que o Ciro Bottini tinha sido contratado em 2002, antes da Copa do Mundo pra participar de algumas inserções de publicidade na programação E também no Domingão, né? Isso, era um show de gols que fazia parte, além da programação também do Domingão do Faustão Foi um fenômeno na época, né? Sorteio de carros e outros prêmios e etc E aí o que que acontece, Daniel? O Bottini fala que a postura do departamento comercial mudou de repente Ele fala que ele havia sido convidado pelo veterano das televendas ali, né? Pela área de shows da Globo, na verdade, veterano das televendas é o Bottini, né? A Loísio Legei, que era diretor do setor de shows da TV Globo Ligou pra ele pessoalmente, fez esse convite, quando ele ainda tava no Shoptime E falou, ele não queria o Faustão naquele projeto, não sei o motivo Isso aí, então, foi o diretor da Globo que teria dito isso para o Bottini E aí, do nada, mudou, né? Essa opinião da direção da emissora Ele fala que, quando foi feito o convite Ele disse que a direção da emissora considerava ele uma pessoa animada E que ele entraria ao vivo durante o programa do Faustão aos domingos Pra fazer o sorteio, e ele topou Abre aspas Mas o pessoal da Globo me dizia que estava vendendo cupom à beça Eu vi um futuro lá dentro Segundo o Bottini, então, a postura do departamento comercial da Globo mudou de repente E as inserções da programação foram diminuindo E certo dia, ele recebeu a notícia da chefia Sinto muito, você está fora da emissora Ele acredita, então, que Faustão agiu aí, por alguma forma Com vaidade ou por conta do dinheiro E aí ele diz o seguinte Na época, ninguém me explicou o motivo Mas depois eu soube, sim, que houve pressão do Faustão Pra que eu saísse e ele entrasse Não sei se é ego, não sei se é faturamento Ou se ele se sentiu ameaçado O programa não estava indo bem de audiência Quando eu recebi a notícia, foi um trauma Uma puxada de tapete tão violenta, covarde Minha esposa estava grávida e ficou mal na época Então, essas foram as aspas do Bottini Sobre essa situação envolvendo o Fausto Silva Que naquela época, Copa de 2002, quando o Brasil foi penta Coisa de 20 anos atrás, 21 anos atrás Teria seu tapete puxado, então, pelo Fausto Silva Ele deixou, na época, o trabalho que ele estava Trocou ali pra Globo E acabou tendo esse tapete puxado aí de última hora Um negócio que é mais uma história envolvendo o Faustão Que chega, além, claro, daquelas acusações Que a gente falou no programa de ontem Que já tem recorte aqui no canal Olha, e é importante lembrar também Que Shoptime, enquanto você falava Eu estava confirmando essa informação Ele era do Grupo Globo, né? O canal Shoptime foi gerenciado lá no começo Quando estreou em 95 Pela antiga Globosat, né? Hoje, canais Globo Então, já existia essa aproximação Entre Shoptime e Globo E, obviamente, tendo essa aproximação O pessoal já conhecia o trabalho do Ciro Que foi um dos pioneiros na parte de televendas Um dos pioneiros no sentido de técnica Ele criou uma forma muito amistosa Muito próxima de vender Que é muito legal Acabou virando a marca registrada dele Fazia a vozinha do Ai, botei Virou ali a marca registrada dele De certa forma, né? E isso chamou a atenção ali da diretoria Da Globo Pra que ele viesse também pra rede nacional Agora, puxada de tapete É complicado Esse diretor aí Soltou várias bombas ontem Como o Ítalo falou Tem recorte aqui no canal E o Ciro fez essa revelação Então, pra revista Veja Dizendo que foi pego de surpresa Ele tava no camarim Pronto pra entrar ao vivo Quando ele foi noticiado Falaram assim Você tá fora Do mais absoluto nada E anos depois Isso veio à tona O Ciro nunca citou isso Em palestra Em programa de TV Nunca deu a entender Obviamente ele depois Voltou pro Shoptime Ficou até o final Shoptime inclusive Que encerrou As atividades do canal de TV No dia primeiro Desse mês agora Há 15 dias atrás O Shoptime Encerrava as atividades Do canal de TV Por conta de todo Aquele problema judicial Que a gente sabe Que a Americanas Que a dona do Shoptime Tá envolvida A gente chegou a noticiar Isso aqui no nosso programa Na época Agora Por quê? Que tantos anos depois Essas bombas contra Faustão Tão vindo à tona Do mais absoluto nada Parece um processo de fritura Exatamente É aquilo que eu falei Da Anitta Em relação à gravadora Naquela época E agora Falo do Faustão também Parece muito Um processo de fritura Onde todos os podres Estão vindo de uma vez só O que que tá acontecendo O que que houve Por que que o Faustão Tá do nada Sendo atacado Por todos os cantos Exatamente A gente, claro Vai continuar A gente vai continuar Seguindo esse caso Inclusive até agora Eu percebi Que o GC tá errado Teve o TAP Mas tapete Tá gente Tá escrito errado Mas era tapete Gente E aí E aí E aí E aí Obrigado.